Música Até o dia 8 de março está aberta no Museu de Arte de Goiânia uma coletiva com 79 obras de vários artistas goianos como a Mauri Menezes, DJ Oliveira e Isa Costa. A mostra traz vários estilos do realismo fantástico até a arte popular. Pinturas, desenhos, gravuras, objetos e esculturas. 850 obras compõem o acervo do Museu de Arte de Goiânia, o MAG, localizado no Bosque dos Buritis. A instituição, que não tem fins lucrativos e é aberta ao público, acaba de lançar uma grande mostra coletiva. Entre as obras expostas, várias produções de artistas goianos como Ciron Franco, Antônio Poteiro, DJ Oliveira, Mauri Menezes, Pitágoras e muitos outros. Nós já tínhamos o projeto de trazer essa exposição, que é o acervo do Museu de Arte Goiânia, que tem inúmeras obras e veio de encontro com o desejo da população de ter esse acervo mais permanente aqui. A exposição, que ocupa dois salões do museu, está aberta para visitação até dia 8 de março e tem entrada gratuita. Frequentado por pesquisadores, turistas, estudantes e professores, o museu recebe por ano cerca de 25 mil pessoas. Em eventos de grande porte, o número sobe para 50 mil visitantes. Nos seus mais de 40 anos de história, o MAG tem levado arte e cultura para a população da capital. Logo na entrada, o visitante é convidado a entrar com a obra de Ciron Franco. Ao reunir e preservar as centenas de obras do seu acervo, o museu estimula o estudo pelas artes plásticas e incentiva a produção artística local. Por isso, fica o convite para conhecer esse belo espaço de Goiânia. Algumas pessoas não sabem disso, mas o Museu de Arte Goiânia funciona todos os dias da semana, de segunda a segunda. Nós temos um acervo muito rico, além de artistas goianos, goianienses e de todo o Brasil, inclusive exterior também.